Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês sejam bem, se cuidem, tudo tranquilo com vocês. Todo mundo corre da pandemia, parece que tudo voltou ao normal, mas não voltou, a gente está se cuidando. Vamos dar prosseguimento a nossas aulinhas. Na última aula a gente falou, nas últimas aulas, na realidade, a gente falou sobre o sistema sensorial, o sistema de captação dos sons do nosso corpo, como é que esses sons são capturados e processados no nosso corpo. E falamos bastante sobre a visão, numa aula mais anterior, e na aula passando a gente discutiu bastante sobre a audição. Então, discutir com vocês aspectos que envolviam a audição, mostrar as estruturas do que a gente chama de nossos ouvidos, ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. Mostrar quais são cada uma dessas estruturas que a gente tem no nosso ouvido, como elas funcionam, pra que elas servem, mostrar que além de ter a função de captar os estímulos externos do nosso corpo, sonoros. O nosso ouvido também é responsável, lá no labirinto, os que são mais semicirculares, no aparelho que a gente chama de vestíbulo. Eles são responsáveis pela orientação do nosso corpo, do nosso sexo de equilíbrio, nosso sexo de direção, a orientação da postura corporal. Então, a gente está presente nessas estruturas. E vimos também os cuidados dos rios, que a gente já tem no nosso ouvido. Na aula passada, eu acabei não falando, mas eu já lembrei de uma curiosidade que a gente tem. Eu estava falando que o sonho se propagava, eu falei para vocês o sonho se propagava no meio, no meio gasoso, não no ar, mas se propagava também no meio, inclusive se propagava no meio líquido e no meio sólido, no meio líquido e no meio sólido, no meio líquido e no meio líquido e no meio líquido. E embaixo da água falar para o outro escutar, né? E é possível fazer isso, né? Se vocês já brincaram nisso, possivelmente, eu brincava com isso quando eu era jovem. E a gente está escutando, né? A gente estava falando para aliviar o que eu estava falando de cada um do lado da piscina. Isso é para mostrar que o sonho se propaga na água, inclusive se propaga muito melhor do que no ar. E eu tenho um exemplo que tem, que eles, por exemplo, usam fone de ouvido, né? E já colocou fone assim, não está ouvindo, mas vocês encostam ele assim nos ossos, no rosto. E depois que vocês começam a ouvir, assim, está tudo, eu estou ouvindo o sonho. Então você encosta o fone de ouvido no rosto e você começa a escutar um pouquinho o som. O que acontece? O sonho começa a vibrar nos ossos do nosso cano, né? Até chegar e acaba fazendo o tipo, eu não vibrar, né? E os ossos, quando a gente começa a escutar. É a mesma coisa com aquela pessoa. Eu achei aquele filme, né? Que é a pessoa... Eu falo, eu acho que não tinha muito hoje em dia, eu tenho canto, né? Que a pessoa bota o ouvido no chão e começa a escutar a pessoa se aproximando. Então aquela pessoa curiosa que encosta o ouvido na porta para eu escutar melhor a conversa de quem está do outro lado. Só que acontece por quê? Porque o senhor vira na porta e ele passa para o ouvido da gente. Inclusive com melhor qualidade de quando você não está encostado. Então só algumas curiosidadeszinhas da audição que eu acabei lembrando depois que eu já tenho terminado de gravar e eu tenho indicado a aula. E aí eu vou trazer aqui também para complementar um pouquinho dessas informações. Na aula de hoje a gente vai falar dos outros três sentidos que faltavam, né? Que é o paladar, o olfato e o pato. Eles são sentidos que são mais curtos, né? Mais curtos no sentido da quantidade de conteúdo, né? Não tem tantos detalhes, tantas estruturas para explicar para vocês. Então a gente dá para eu colocar todos eles juntos aqui nessa mesma aula e a gente vê eles. Certo? Então dá para entender eles mais juntinhos aqui porque não tem tantas estruturas. Visão e audição eu deixei em aulas separadinhas porque eles têm mais detalhes, mais estruturas, né? Então a visão tem todas as estruturaszinhas do olho, tem aquelas partezinhas. Audição também tem menos que os olhos, mas tem muitas estruturaszinhas. Mas aqui não o paladar, olfato e tá, que são menos os detalhes. Então dá para entender os três juntos aqui na mesma aula sem bronca, sem dificuldade para eles. Bom, então vamos começar, vamos começar aqui falando sobre o paladar e o olfato. Então vou falar sobre eles separados, mas separados juntos, vamos juntando, porque eles acabam, de uma certa maneira, eles acabam atuando de forma conjunta, né? Principalmente quando a gente trata sobre os sabores dos alimentos, ou daquilo que a gente come, né? Eles atuam muito em conjunto para formar a ideia, né? Do que é o gosto do alimento, o sabor daquilo que a gente comeu. Então, enquanto a gente leva a uma comida, alguma coisa que a gente gosta, né? A nossa boca a gente percebe, né? Se aquele alimento, ele é doce, se ele é amarro, se ele é salgado, se ele é azido, né? A gente também consegue, a gente também é capaz, por exemplo, que a gente leva o alimento da boca a perceber, né? A mistura desses sabores, de dois ou mais sabores, né? A gente consegue identificar se o alimento está estragado, pelo cheiro, até antes da gente colocar na boca a gente consegue... Pensei bem se o alimento está estragado, mas se você leva ele na boca, o que você percebe é pelo sabor e pelo... O pelo cheiro, também pelo odono, que o alimento está estragado. A gente consegue, quando a gente leva o alimento da boca, a gente consegue distinguir a textura dele, né? Ou seja, se ele é suculento, se ele é cremoso, se ele é mais pastoso, se ele é mais seco... E o que a gente consegue perceber, né? E o que nos possibilita perceber todos esses sentidos, é... É predominantemente, né, o sentido do paladar, né? Que também chama o paladar de gustação, é... Mas é mais... A gente chama mais de paladar, mas se você se encontrar ele... E não, quando eu falo de gustação, é a mesma coisa que o paladar, está se referindo ao paladar. E do olfato, né? Ou seja, eles criam de forma integrada, ou seja, de forma conjunta, o paladar e o olfato eles aturam de forma conjunta para determinar o sabor dos alimentos. É... Mas, além disso, também, a nossa visão também, em certa menina, ela... E o nosso tato também, ela também influencia um pouco no sabor dos alimentos. Às vezes você olha para o alimento, era aquele alimento meio feio, porque você não tem vontade de comer ele. Às vezes, só de olhar o alimento, você já faz isso, isso aí é ruim. Então, sem você nem ter experimentado, né? Então, você olha aí, sabe, você deve ter... Essa comida aí é ruim. Então, tipo, só pela aparência e textura delas, ou seja, você olha, quando pega, você não quer comer aquele alimento. Então, a gente pensa que, em certa menina, também, a visão e o tato também, eles podem influenciar na nossa resposta a algum alimento. Então, obviamente, que não é o sabor, né? O sabor, ele é uma composição do... do paladar com o olfato. Bom, vamos falar primeiro do paladar. O paladar, o órgão responsável pelo paladar, pelo sentido do paladar, ou da agustação, é a nossa língua. Então, a nossa língua é o órgão responsável pelo paladar. Então, a língua é esse receptor externo das informações sobre a composição, textura, temperatura dos alimentos. A língua era ajuda também na movimentação do alimento na boca, ela inicia o processo de deducção, que é o processo de a gente engolir o alimento, né? Então, na boca, ela contribui, a língua também contribui para a articulação das palavras, durante o que a gente fala. Mas no paladar, ela é o órgão que é responsável pela... que é responsável pelo sabor, pelo paladar. Então, a língua é esse órgão responsável. Então, na língua, a gente tem muitas essas elevações, esses microscóides, que a gente chama de papilas, né? E as papilas, tem aí que os tipos de papilas, né? Papilas sincronoladas, papilas uniformes, papilas fungiformes. O que eu quero que vocês saibam são dois tipos de papilas. O que a gente chama de papilas gustatórias, ou papilas gustativas, que são um pouquinho dessas aí, desses tiposzinhos. As papilas gustativas são aquelas que são responsáveis pela captação dos sabores do alimento. Então, e ela se concentra em pontos específicos da língua, né? Então, as papilas gustativas com sabor amargo. Na verdade, elas estão bem distribuídas pela língua, mas em alguns pontos ela fica em maior concentração. Então, as papilas com sabor amargo, tá lá em cima, veja lá, na parte mais final da língua. Do sabor azedo, tá nas laterais da nossa língua. Do sabor doce, tá nessa parte mais da frente da nossa língua. E do salgado também, tá nessa parte da frente da língua, só que mais se destino para as laterais. Então, aí são as papilas gustativas. Elas são responsáveis por a gente ficar pintando os sabores. E elas ficaram com esses quatro tipos de sabores. Amargo, azedo, doce e salgado, certo? Cada papilha gustativa, ela tem os botões gustatórios, né? Que são, que nelas tem células, né? Que são estimuladas pelas partículas dos alimentos, né? Então, esses estímulos, eles geram impulsos nervosos, né? Que são transmitidos pelas terminações nervosas pelos nervos até o cérebro. Aí o cérebro vai ter que interpretar esses sabores aí. Então, do cérebro é que vai ser traduzir esses sabores. Esse é amargo, esse é doce, esse é azul, né? Então, as papilas gustatórias, elas são responsáveis por captar esses sabores, certo? E pode ser essas papilas circunvaladas, papilas em forma, só que eles vão fugir em forma. Aí, pela estrutura, pelo formato, essa classificação aí, é pelo formato das papilas, certo? Agora, a gente tem outros tipos de papilas, né? Além das papilas gustatórias, a gente tem o que chama das papilas táteis. As papilas táteis, elas são responsáveis por captar, elas são na língua também, né? Elas são responsáveis por captar textura dos alimentos, forma, temperatura, seu alimento está quente, seu alimento está frio, seu alimento está morno, seu alimento é áspero, ou seja, Então, a gente tem as papilas gustatórias ou gustativas que vão captar esses sabores e as papilas táteis que vão captar a textura do alimento, a textura, a temperatura, certo? A forma, inclusive até a forma do alimento, né? Então, se ele está quente, se ele está frio, se ele é áspero, se ele é seco, se ele é pastoso, então, tudo isso vocês sabem pelas papilas táteis. Então, eu quero que vocês lembrem desses judeus conjuntos de papilas. As papilas gustatórias, que vão captar os sabores, né? O amargo, o azeite, o osso, o salgado. E as papilas táteis, que só vão captar a temperatura do alimento, textura, forma, certo? Então, só são os dois tipos de papilas que eu preciso que vocês lembrem. O que a gente tem é o olfato, o nariz é o órgão olfativo, né? Responsável pelo olfato. E nas nossas cavidades nasais, são esses espaços internos que tem aqui, nessa região do nosso nariz. Vão ter estruturas que são capazes de captar os odores e os cheiros, né? Que são essas células olfativas. E o contato com as substâncias presentes no ambiente. Então, é esse contato com as substâncias que estão de espécies no ar, né? Eles acutam as espécies narinas, que são as células aberturas do nosso nariz. Então, os receptores olfativos, eles ficam localizados no alto da nossa cavidade nasal, né? Lá em cima, como vocês estão vendo a imagem, pra ficar na parte superior da nossa cavidade nasal, que é esse espaço aqui interno do nosso cano. E eles detectam essas moléculas, né? De substâncias aromáticas, né? Tipo, em cheiro, né? Que estão presentes no ar. Então, essas células olfativas, elas se ligam ao nervo olfatório. Que esse nervo olfatório, ele vai levar o olfatido, ele vai levar essas informações pro cérebro, lá pro sistema lírico, que vai traduzir essas informações, né? Então, esse bulbo olfatório, né? Que essa prolongação com essas células olfativas, vão captar isso. No ar frequente de uma espiral, ou seja, da entrada do ar no nosso corpo, a gente capta o ar do ambiente, né? E no ar, a gente entra, e esse ar, ele entra através das nossas cavidades, quando ele entra através das nossas cavidades nasais, porque ele também pode entrar por nossa boca, quando ele entra pelas nossas cavidades nasais, a gente pode perceber o cheiro das coisas, de tudo aquilo que libera partículas gasosas, né? Ou até partículas sólidas e líquidas muito pequenas, que ficam de espécies no ar, e se elas tiverem odor, nossas células olfatórias vão captar isso, né? Então, qualquer substância diferente, uma partícula, qualquer partícula que tenha uma substância diferente, misturada no ar, elas são e serão captadas pelo nosso receptores olfatólicos, que são sensíveis aos adores e a vários tipos de adores, né? Então, quando estimulados por qualquer momento de substâncias aromáticas, receptores celulares, neurônios modificados, né? Que eles se origem e eles vão enviar impulsos nervosos do nervo olfatório para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é que são produzidos as nossas sensações olfativas, assim como todos os outros seres do nosso corpo. É o cérebro que interpreta tudo isso. Se nós assessorias, ele só capta as informações, né? Então, algumas delas detectam douros que proporcionam algumas sensações agradáveis, aquele perfume, cheirosinho, né? Outra que detectam também douros desagradáveis, né? Como uma... Que podem indicar a prensa de substâncias podres, perigosas para o nosso corpo, e aí a gente se afasta disso, né? Um exemplo, por exemplo, gás de cozinha. O gás de cozinha, naturalmente, ele não tem cheiro nenhum. Só que acontece, quando ele é produzido, ele se mistura ao gás de cozinha, uma substância que rodou muito forte. Para que o quê? Para que, por causa da proteção vazamento do gás de sua casa, você consiga sentir o cheiro... Você não sente o cheiro do gás, você sente o cheiro dessa substância que é misturada com o gás de cozinha, para poder lhe alertar que está tendo vazamento do gás. O teu gás de cozinha, ele não tem cheiro nenhum. Então, se mistura essa substância para você poder perceber que o gás está vazando e aí evitar algum acidente, uma explosão ou até um período de processo de intoxicação, né? E a pessoa acabar morrendo, né? Então, em relação... Se a gente compara o nosso olfato com o de outros animais, o nosso não é considerado um dos mais desenvolvidos, né? O cachorro, por exemplo, tem um olfato extremamente aprimorado, né? Por exemplo, se você botar lá... A pessoa vai coziver um feijão lá, uma feijoada, né? A gente sente o cheiro do feijão daquela feijoada, né? O cachorro, ele sente o cheiro de cada coisa que está na feijoada. Então, ele sente o cheiro do feijão, o cheiro do sal, o cheiro da carne, o cheiro do... Sei lá... De cada leibone separado. Eles têm um olfato bem poderoso, né? Em comparação ao nosso, né? Quando a gente relaciona o olfato com o paladar, quando a gente mastiga, por exemplo, uma comida, sei lá... Um biscoito, um hambúrguer, uma fruta, esse processo, ele exala o cheiro que traz partículas neoductas desses alimentos e nosso olfato consegue capturar essa substância, né? O nosso paladar, ele basicamente, ele consegue capturar aqueles sabores básicos. A maior parte do sabor do alimento, na verdade, está contido no cheiro do alimento. Porque a gente tem milhares de receptores olfativos que vão captar diferentes tipos de odores, né? Em várias sensibilidades desses odores. Então, o gosto do alimento, na verdade, ele está mais contido no cheiro dele, que ele produz, do que ele necessariamente no sabor das partículas que são captadas pelo paladar, pelas partículas gostatórias. Tanto que, então, é sempre o clássico de quando você está gripado, seu analista está completamente tupido, que você vai comer qualquer comida, fica sem gosto. Ele diz, ah, a comida está sem gosto. Está sem gosto por quê? Porque quando a nossa mucosa está inchada e produz muito mucos e obstrui a nossa cavidade nasal, os nossos, é, os nossos, é isso mesmo que eu falava. Os nossos receptores obtidos foram destruídos e a gente não é capaz de captar os odores daquele alimento. Então, a gente só consegue sentir o sabor deles. São aqueles quatro básicos, né, doce amargo, azelho, é, salgado. É, em pé, para os quem diz que o alimento não tem gosto. Então, o olfato, ele é muito mais importante para o gosto dos nossos alimentos, do que o nosso, do que o próprio paladar, né. A não ser que seja aquele alimento que seja, tipo, básico, tipo, um piolito. Um piolito, que é, tipo, para o caso de ter açúcar puro, né. E mesmo assim, ele continua, porque eles, às vezes, é de, sei lá, de frutos, de morango, do, sei lá, maçã verde, você sente o cheiro da guaronda, daquilo, contribui para o sabor daquilo, por exemplo. Então, o sabor dos alimentos é muito mais, é muito mais, tem muito maior peso, o olfato, na realidade, do que necessariamente o paladar em si. O paladar é importante, é o conjunto, né. Obviamente, não é só o cheiro, né, porque o cheiro, você não vai captar doce, amarga, esses sabores básicos, né. Mas, é o conjunto deles, né, com um peso maior para o olfato, né. Por isso que, às vezes, o cozinhamento coloca muitas ervas na comida, que não tem gosto de nada, mas que produz um aroma. Aqui, combinado, faz com que o alimento fique mais gostoso, né. Para a gente fechar aqui, é, a gente tem o tato, né. O tato, é, ele serve para a gente captar os sentidos, que, é, o sentido, né, o tato que nos permite distinguir as sensações, por exemplo, se ele está quente, frio, se ele está sentindo doce, alguma pressão, né. A pele é o órgão que é responsável pelo tato, né. Então, a pele é o maior órgão do nosso corpo, ele separa, né, e ao mesmo tempo que liga o meio externo e o meio externo do nosso corpo, com nossas, com nossas, com nossas funções sensoriais, né. Então, o órgão responsável pelo tato é a pele, né, o maior órgão do nosso corpo, né, reveste todo o nosso corpo. E na pele existe uma série de receptores diferentes de estímulos táteis, é, em que cada um deles captam uma sensação diferente, é, sendo eles estimulados de, de, de modos distintos, né. Então, existem os que calculam a necessidade necessária para tocar, ou segurar, outros que são, é, na ponta da linha, inclusive, na ponta dos dedos, né, que são muito sensíveis à forma, ao volume, e ainda que tem os receptores de frio e calor, que a gente tem aqui, eu trouxe vários exemplos aqui que vocês virem, deixa eu subir aqui para ficar mais fácil de vocês virem. Então, a gente tem, por exemplo, o corpusculo de Ruffini, que é responsável pela sensação de calor, o corpusculo de Meisner, que é responsável pelo tato leve, pela sensibilidade leve, né, o corpusculo de Krause, que é responsável pela sensação de frio, o corpusculo de Vaterpacini, que é responsável pela sensação de pressão, as terminações nervosas livres, que são responsáveis pela sensação de dor. Então, vejam como o nosso tato é algo que é extremamente específico, ou seja, a gente tem terminações específicas para cada tipo de sensação tato, ou seja, você vai ter uma terminação específica, um recepto tato específico para sentir o calor, um recepto específico para sentir o frio, um recepto específico para a sensação do toque leve, um recepto específico para pressão, receptores específicos para dor. Então, o tato, lá na nossa pele, é um sentido que é extremamente específico, certo? Nossa pele não é só responsável pelo tato, nossa pele é responsável por revestir nosso corpo, por proteger nosso corpo da invasão de micro-organismos, pelo controle da temperatura do nosso corpo, certo? Para a proteção do nosso corpo contra os raios ultravioleta, e por aí vai. Então, uma série de fatores que são fundamentais para o tato. Então, aí a gente fecha o tato. Existe uma série de substâncias que podem levar a alterações no nosso sistema sensorial, ou seja, podem levar a modificações na eficiência, ou até mesmo confundir ou atornuar o nosso sistema sensorial. Então, a gente tem várias dessas substâncias que, por exemplo, o álcool, as bebidas alcoólicas, que podem levar a alterações no nosso sistema sensorial, no nosso reflexo, atrapalha a nossa visão, atrapalha o nosso senso de orientação. Existem outras substâncias que a gente chama daqueles dos narcóticos, que genericamente chamam de drogas, vários tipos de drogas que às vezes estimulam o sistema sensorial a funcionar de forma mais eficiente, que não deveria funcionar. Outras que podem levar, que a gente chama das drogas alucinógenas, que podem levar à formação de falsos estímulos sensoriais, estímulos que não estão acontecendo na realidade, para a pessoa ter alucinações. A gente tem drogas que se chamam de drogas depressoras, que levam à diminuição da capacidade do sistema sensorial, então diminui a eficiência do sistema sensorial, e que várias dessas substâncias, algumas são legais, outras são legais, mas de uma forma ou de outra, elas podem levar, principalmente após o uso contínuo dessas substâncias, elas podem levar a danos do sistema sensorial. Então, por exemplo, o tabagismo, o ato de fumaça, o cigarro, eles podem levar à destruição, por exemplo, de terminações de papilhas constativas, a destruição de receptores olfativos, que faz, por exemplo, que a pessoa perca parte do paladar e parte, por exemplo, do receptores olfativos, então ela perde parte do olfato, perde parte do paladar, além de outros problemas de saúde, em decorrência do tabagismo, do ato de fumada, o problema na saúde do sistema respiratório, aumenta a chance de bronquíides, inflamações nos brancos e bronquívidos, o aumento da possibilidade do câncer nas células pulmonares, e por aí vai, né? Então, terminamos aqui o sistema sensorial, a partir das próximas aulas a gente vai começar a estudar o sistema locomotor, deixei aí para vocês o exercício que vocês fazerem, que é da página 105, deixa eu confirmar aqui, mas se eu não me engano é da página 156 e da página 157, deixa eu só confirmar aqui o nome de vocês, fiz isso mesmo, o exercício é página 156 e página 157, faça esse exercíciozinho, que na próxima aula eu corrigi ele, certo? Então, eu corrigi esse exercício, e depois que a gente corrigir, que vai ser para essa revisãozinha, a gente passa para o próximo assunto, que é o sistema locomotor, que vai ser o apontado dos ossos e dos músculos do nosso corpo, certo? Então, qualquer dúvida, a gente precisa ir em contato comigo, beleza? Ou deixe um comentáriozinho no vídeo, que eu vou lá e respondo. Então, fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê na próxima aula. Tchau! Tchau!